Música Jame Productions Amor te nasce de dentro O coração que te escurri Vem aqui e crê ama Vem aqui e te entrega Mas nós também não podemos fazer-nos parte E não investe É sim uma arrega, uma planta que pê cresce Magoar Pensa na larga tudo Pansi Sim vou Perder Mas se lamenta todo dia Coz é que eu não faze Coz é que eu não faze Amor é que sou meu bandão Tenho que ser amigo Coz é que sou um alguém Fazer boa parte também Amor é que sou meu bandão Tenho que ser amigo Coz é que sou um alguém Fazer boa parte também Tchau vez nem te pensa Mamu no injusto Oh Pra mais quem me tenta Caso terá certo Não Todo quem que me ama Solta fazer sofrer Será que é mim Será que é na minha Que está problema Magoar Magoar Pensa na larga tudo Pansi Sim vou Perder Perder Mas se lamenta todo dia Coz é que eu não faze Coz é que eu não faze Amor é que sou meu bandão Tenho que ser amigo Coz é que sou um alguém Fazer boa parte também Amor é que sou meu bandão Tenho que ser amigo Coz é que sou um alguém Coz é que sou um alguém Fazer boa parte também Amor é que sou meu bandão Coz é que sou um bandão Coz é que sou um alguém Fazer boa parte também Fazer boa parte também Amor é que sou meu bandão Tenho que ser amigo Coz é que sou um bandão Fazer o parte também Fazer o parte também